Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar contos de sereia Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar contos de sereia Bom dia, bom dia, muito bom dia Se você não me conhece, eu me chamo Lutomiste, sua fada predileta aqui no Youtube E hoje nós vamos de quê? Três coisas que vem rápido pra você aí na sua vida, tá? Em 48 horas, vamos lá? Pra isso eu trago aqui duas opções Energia do Egito e da França Escolher uma das opções, vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto você escolhe, eu quero agradecer imensamente A todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coraçãozinho E se você ainda não se inscreveu, coloca seu dedo aí Fortalece essa energia pro seu canal de autoconhecimento através do Tarot Pra consultas particulares, produtos e cursos em vigência Você encontra o site que fica aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui Um beijo grande no coração pra todos vocês Que curtem, comentam, compartilham Vamos lá, grupo 1, vamos entender? Com a energia? Qual é o seu movimento de alma aqui, grupo 1? Imperadorzão, né? Já caiu aqui pra vocês Vamos saber aqui qual é esse movimento Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar quanto de sereia Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia Olha, duas coisas que eu tenho pra dizer aqui, tá? Imperador, seis de paus, cinco de ouros e imperatriz O que que eu percebo? Sete de paus, tá? Né? Seis não O que que eu percebo aqui? Você pode estar trazendo aí de memória, de infância Eu sinto que essa energia Isso que eu vou falar aqui agora, tá? Porque nem psiquiatra é um leitor geral Então nem tudo pode ressoar com você Pega só o que ressoa Leva pro seu coração e faz sua transformação Essa energia que eu vou falar aqui agora São de pessoas que tiveram paz com relacionamento tóxico, né? Com relacionamento em conflito Existia muito conflito na relação E você carrega uma memória de que amor é conflito, né? Essa energia pode fazer com que você, quando entra numa relação, tá? Seja lá qual for Porque pra algumas pessoas pode ser só a vida amorosa Mas pra outras pode ser todas as relações Sempre tem um conflito, um movimento, né? Existe, encontra formas de arrumar conflito aí na relação Por já se colocar na defensiva, né? Como se o amor fosse uma guerra, né? É preciso transformar essa energia Pra outras pessoas, o que eu percebo aqui São pessoas que podem ter perdido o pai ou a mãe Ou o pai-mãe, né? Pessoas que podem ser adotadas, inclusive No movimento de não pertencimento, né? A pessoa não se sente merecedora Não pertencente aqui dessa vida Ou do lugar onde tá, né? Pessoas que se sentem inadequadas No movimento de trabalhar aqui Esse pertencimento, tá? Tem uma meditação aqui no canal Que fala sobre pertencimento Pode te ajudar nesse processo Se quiser uma consulta Se quiser um suporte, acesse o site Solicite uma consulta, tá bom? E pra outras pessoas eu sinto que é uma energia de ancestralidade Essa energia de escassez, né? Um olhar de falta pra vida Então traz uma tendência a ter um olhar mais pessimista De uma insatisfação Nada nunca tá bom o suficiente Por conta dessa energia E é movimento de curar esse processo Por quê? Porque você carrega uma energia extremamente poderosa Tá? Imperatriz e imperadora aqui, ó Você carrega uma energia extremamente poderosa No sentido aqui de uma pessoa Que traz uma grande potência de realização De sucesso na vida, né? E você pode não estar Nessa fluidez, nesse sucesso Por conta dessas energias que eu tô falando aqui Tá? Então é importantíssimo trabalhar aí Esse movimento Tá certo? Vamos lá, grupo Entender aí qual é o primeiro O primeiro acontecimento que vem na sua vida Em 48 horas Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar Contos de sereia Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Uh! Uh! Você tá pronto pra isso aqui? Eu acho que você já tá esperando isso aqui Me conta aí nos comentários Mas eu acho que você já espera isso Mas não acredita muito, né? Força, dez de paus Morte Dez de espadas Pagem de copas Rei de copas Existe um aqui na sua vida Um relacionamento Que terminou E você se sentir traído Traída Foi uma forma muito sofrida Trouxe muita dor Aqui Uma relação que foi cortada na sua vida Ou você cortou A pessoa cortou Ou algum acontecimento Veio e cortou essa relação Essa pessoa guarda sentimentos por você Tá? Você se carrega uma grande conexão E eu sinto que essa pessoa vai entrar em contato aí Nas próximas 48 horas Tá? Vai entrar em contato Pra falar de sentimentos Aqui Agora Nós temos aqui dois dez Tá? Entre a força e a morte Me contando Que há uma necessidade De libertar A sobrecarga emocional Dessa relação Libertar as mágoas Tá? Pra que essa relação Possa fluir E trazer um crescimento Porque a energia É importantíssimo Aqui libertar A maneira de pensar sobre ela Que tá baseada aí Nas memórias do passado Tá? E quando eu falo memórias do passado É com essa relação E com a vida Principalmente a questão Com o pai e mãe lá Que eu falei Tá? Mas essa pessoa vai entrar em contato aí Nas próximas 48 horas Depois você me conta aqui Nos comentários Viu? Segura o coração Porque eu sei que você espera Essa energia Vamos lá entender Qual que é a segunda coisa? Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar Quanto de sereia Qual é a segunda coisa? O segundo acontecimento Que vem aqui na sua vida? Oh! Oh! Bora! Olha, você aí tá com a energia Muito forte de magnetismo, né? Eu preciso dizer Quem tá aqui As de espadas Pra quem pode Pra quem pode Não quer Muito cuidado Com a energia de gravidez, tá? Pra algumas pessoas Pode ser uma revelação De uma gravidez Né? Essa revelação Agora Eu sinto que essa revelação Ela vai trazer Uma frustração Vai trazer um medo Vai trazer um medo aqui Um medo Por conta da estrutura Assim Ai meu Deus Eu não tenho estrutura pra isso Como é que vai ser? Então calma Respira Porque é uma energia Muito próspera Na sua vida Esse acontecimento Pra algumas pessoas Porque isso é específico Agora Qual é a segunda coisa Que vem aqui pra sua vida? Eu sinto que vem aí Uma grande Paixão Né? Vem aí Uma paixão Abassaladora Nova Tá? Além do velho Volta O novo vem Luciana E pra quem está No relacionamento É o que tá aqui Né? Se você tá No relacionamento Vem uma nova paixão Aí Você vai ficar dividido Né? Dividida Agora É uma pessoa Que vai mexer Com a sua estrutura Trazendo Assim A flor da pele As emoções Vão ficar A flor da pele Né? Porque ao mesmo tempo Que vai dar Todo tesão Na sua vida Vai dar Toda tensão Também Porque vai gerar Medinho aqui Tá? E essa energia Ela vem na sua vida Com muito desejo Com muita vontade Tá? Mostrando a que veio E vai trazer aí A toa nas suas emoções Seu medo De amar Principalmente aqui Pra que você perceba E cure Um processo de resgatar O pertencimento E o senso de estrutura Tá? É uma relação que vem Pra quem tá Né? Então aí você vai De acordo com a sua idade E com a maturidade Que você entende Que tem Pra quem tá Numa energia mais madura É uma paixão Bem madura Pra quem não tá Muito maduro Nesse sentido ainda É uma paixão madura Mas que vai trazer Pra você Uma olhar assim Não Essa pessoa só quer Me usar Né? Essa pessoa só quer Me usar Preste atenção Nesse evento Tá? Porque eu sinto Que é Assim É uma pessoa nova Tá? Essa pessoa vai vir Revelar o que ela sente Por você Eu sinto que a hora Que ela te ver Ela já vai dizer Né? É uma pessoa Que não perde tempo Não Tá? E é uma pessoa Muito sedutora Agora É uma pessoa Que também Tem a mesma Dificuldade que você Vai bater de frente Aí essa dificuldade De relacionar Né? Por medo Por crenças Tá? Quantas coisas Né? Vamos lá Grupo 3 Vamos entender aqui Qual é a energia Qual é a terceira coisa A terceira coisa É pra quem Existe aqui Um colher frutos Tá? Existe aqui um colher frutos De algo Relacionado A alguma justiça Assim A vida está fazendo justiça Se você está com alguma questão Na justiça Vai vir pra você Nas próximas 48 horas Uma Uma notícia Que vai trazer assim Uma esperança Ah, isso aí vai dar bom pra mim Né? Agora sim Vai se fazer justiça Tá? Pra quem está em alguma questão Na justiça Pra outras pessoas Não é uma questão Na justiça É uma Alguma questão Na sua vida emocional Onde você se sente injustiçado E vai haver aí Uma justiça Não sei se A quem fez injustiça Com você Vai se retratar Pode ser pra algumas pessoas Mas pra outras pessoas Você vai ver notícias Né? Porque Às vezes Quando a gente sofre uma injustiça A gente tem um olhar Né? A grama do vizinho é mais verde A gente tem um olhar De que o outro é ótimo E a gente está se lascando aqui Né? Mas você vai ter uma notícia Onde você vai entender Que a justiça está sendo feita Tá? Porque a vida A vida Não deixa nada Em dívida A vida não deixa Ela faz acontecer Tá certo? Grupo 1 Muito obrigada Pela sua participação Se você ressoou Dê seu like Seu comentário Tá? Um beijo No seu coraçãozinho Excelente dia E até a próxima Vamos lá Para o grupo 2 Sejam todos Muito bem-vindos Grupo 2 Vou te responder Aqui que ele fica Caindo no meu ouvido Se ele caiu Do meu ouvido Molhou Grupo 2 Grupo 2 Bom dia Olha Tem uma notícia aqui Eu tenho uma coisa Para falar Grupo 2 Para algumas pessoas Ou para todo mundo Você Alguma questão emocional Está impedindo você De escutar sua intuição Está te impedindo De você escutar sua intuição Sua intuição Já disse aí O que você quer saber E você não está ouvindo Por alguma questão emocional De medinho Ou alguma coisa Tá? Vamos entender Seu movimento de alma Aqui Julgamento Julgamento Agora eu escutei aqui Um acerto de contas Você está no movimento De fazer acerto de contas Essa leitura hoje Está cheia de acerto de contas Existe aqui Um acerto de contas Na sua vida Um acerto de contas De você com a vida Não é com pessoas Não Pessoas podem fazer parte Desse movimento Mas a questão aqui É você com você Para que você zere Alguma questão E renasça Tá? Você é uma pessoa Extremamente intuitiva Tá? Tem uma energia De ser empata Aqui De absorver as emoções De perceber Absorver as emoções Alheias Aprenda a ser filtro Tá? Para não ser esponja Para não ficar aí É Com inconstância emocional Porque fica absorvendo A coisa dos outros Tá? Tem aqui ó Julgamento Rainha de copas Imperatriz Três de espadas E sol Né? Você tem uma energia De extrema prosperidade E é um acerto E é um acerto de contas Para você entrar Nessa energia de prosperidade Você carrega aqui Para algumas pessoas É uma grande decepção Com a mãe Tá? E para outras pessoas É um medo De decepcionar Muito grande Que você já Experimentou muitas decepções Mas que vem de ancestralidade Você carrega um buraco Na alma Um movimento Onde é muito dolorido Tá? Se você mora Na casa Que foi da sua mãe Tá? Existe um movimento De você fazer limpeza De memória Nas paredes Tá? No ambiente Aí Tá bom? E se você mora Numa casa Que não foi da sua mãe Faça uma limpeza No ambiente Para limpar Suas memórias Tá? É um movimento Aqui nesse sentido E se quiser um suporte Acesse o site E solicite uma consulta Vamos agora entender Qual é o primeiro Acontecimento Que vem para você Nas próximas 48 horas Meu cachorro Ele lá Ele distrai Todas as minhas plantas Vamos entender Qual é o primeiro Acontecimento Olha Três de espadas De novo O acerto de contas Aqui é para zerar Essa memória Tá? É para libertá-la De uma vez Para você entrar Na energia De prosperidade Tem um vídeo Aqui no canal Que é uma meditação Sobre auto-perdão Faça Porque pode te ajudar Nesse processo Tá? Qual é o primeiro Acontecimento Que vem para você? Vem aí Uma grande decepção Eu preciso dizer Algo que você Estava entendendo Que ia ser legal Que ia ser bacana Agora Essa decepção O que eu percebo aqui? Olha Rei de Paus Três de espadas Rei de paus Nove de copas Dez de espadas Cinco de ouros E torre Vem uma ruptura aqui Uma ruptura em qual sentido? Se você tem um relacionamento Vem uma ruptura Vai acontecer aí Uma desilusão Forte Dolorida Mas é para ajudar A quebrar esse padrão Perceba Para algumas pessoas Você vai conquistar O relacionamento Que você deseja Ou algo que você deseja Muito Mas você vai chegar lá E vai entender Que não é isso que você quer Foi um desejo de ego Tá? Porque muito provavelmente Você não está ouvindo Sua intuição Preste atenção Tá? Eu sinto que vem E para algumas pessoas Pode ser algo aí Que vai trazer um prejuízo Prejuízo emocional A gente já entendeu O que tem, né? Mas vai trazer Além disso Um prejuízo financeiro Então fique muito atento Atenta A essa energia Por quê? Porque ela vai acontecer Querendo você ou não Ela vai acontecer Agora Ela vem acontecer Tem um vídeo aqui no canal Que fala sobre desilusão Assista Porque ela vem acontecer Para te jogar na realidade Porque você está achando Você tem um olhar De um medo De decepcionar E ser decepcionado De sofrer desilusões E você pode estar Muito agarrado Às expectativas E a vida vai trazer Essa grande ruptura aqui Para você entrar na realidade Perceber esse padrão E aprender a alinhar A expectativa Com a realidade, tá? É algo que você quer muito Mas que você vai chegar lá E vai entender Não, não é isso que eu quero Nossa, que desilusão Achei que isso era bom Mas não é Entende? E se é um relacionamento Que você já tem Muito provavelmente Você vai chegar a essa conclusão Nossa, achei que isso aqui Era o que eu queria Mas não é E ouça a sua intuição Tem um exercício aqui no canal Que eu já passei Que são três formas De trabalhar a sua intuição Se você quiser Vai lá Para você se aliar melhor Com isso, tá? Qual é o segundo fator aqui? Gosto Roda da fortuna Torre de novo Eita, laia Você está no movimento cármico, né? De libertação de questões Agora a vida Vem trazendo mudança Toda vez que a vida Promove um caos É para uma reorganização Do movimento Da sua vida, tá? Olha que interessante Olha só que interessante Roda da fortuna Torre Sete de paus Pagem de copas Dez de paus Quatro de copas Cavaleiro de ouros E amantes Né? O que eu percebo aqui? Essa questão aí Do medo de decepcionar Faz com que você já se coloque Na defensiva, tá? Vem aqui uma comunicação Para você De uma proposta Que é algo Que tem a ver Com a sua alma É algo que você quer Tá? E algo concreto Porque para algumas pessoas Pode ser um relacionamento Alguém tentando ajustar Um relacionamento com você Tá? Que pode não ser esse Do movimento um aqui, né? Outro Pode ser aqui também Alguma questão assim Uma proposta de trabalho Alguma amizade Trazendo uma boa notícia Tem algo que Alguém vai falar Alguma coisa Que é muito boa Para você Mas você não vai ver Alô Acorda Oi Presta atenção E eu sinto Que você Existe uma tensão No seu corpo Que fica numa expectativa De que as coisas ruins Vão acontecer E aí Quando você recebe algo bom Você assusta Tudo bom? Liberta Perceba Isso é um movimento Desse padrão, tá? E é um movimento Para você quebrar essa energia Porque a coisa vem Mas você está carregado Sobrecarregado De emoção aí Negativa Por questões do passado Então assim Se permita fluir nessa energia Tá? Porque seja lá o que for Questão de trabalho Relacionamento Ou até uma proposta Bacana para você Você vai ficar pessimista E não é para ficar pessimista Porque é bom Tá? Cachorro Oi Não Sai daí Olha lá o que ele está fazendo Vem cá Vem cá Vem não, tá? Quero derrubar meu fio, gente Não vou disso não Dá para sossegar? É meu bebê, né? Meu bebezão Ele está enorme Destruindo todas as minhas plantas Mas eu acho lindo Que é o pior Ele é muito bom Secular é de concha Perceba Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Esse dia eu vi no livro Do Tarot de Oxo Está até ali marcadinho Vou pegar para ler para o seu Olha o terceiro acontecimento Falando sobre felicidade Né? A gente é infeliz Porque a gente está com dificuldade Assim O que está acontecendo Não está de acordo Como a gente gostaria Que acontecesse Mas a vida raramente Vai trazer assim Um momento Onde as coisas estão indo Do jeito que você quer Né? Então há um movimento De você aceitar A natureza das coisas Tá? Porque o que dói O que faz sofrer O que complica Aqui é você não conseguir Ver a natureza das coisas? O processo de amadurecimento O processo de amadurecimento Consiste Né? Em você aprender A gente fazer as pazes com ele A gente fazer as pazes com ele Tanta coisa mesmo Mas sempre com o olhar negativo Vamos sair dessa energia Eu vou ler para você aqui rapidinho Tá? Porque eu até deixei marcada Essa carta eu tirei para mim esses dias Carta 48 Desafio Serve para você também A parábola do fazendeiro e do trigo Ser infeliz Significa que as coisas não estão De acordo com o seu desejo E as coisas nunca vão estar de acordo com os seus desejos Não podem estar As coisas apenas vão seguindo a sua natureza A natureza de cada coisa Lao Tse chama essa natureza de Tao Buda chama essa natureza de Dama Dama Mahavir Definiu a religação com a natureza das coisas Nada pode ser perfeito O fogo é quente A água é doce É fresca O homem sábio É aquele que relaxa em relação à natureza das coisas Aquele que segue a natureza das coisas E quando você segue a natureza das coisas Não há sombras ao seu redor Não há infelicidade Até mesmo a tristeza é luminosa Até mesmo a tristeza tem sua beleza Eu não digo que não haverá tristeza Eu não digo que não haverá tristeza Ela existirá Mas não será sua inimiga Você será capaz de ver por que ela existe e por que ela é necessária Aceitar que a vida é caótica Faz com que você resgate a sua capacidade de lidar com o caos da vida E eu sinto que há um movimento nesse sentido aqui Para você perceber Para você tomar de volta o controle da sua vida E trabalhar de uma vez por todas Essa questão de autoaceitação aqui Que você não está fazendo Né? Estou falando um tom de bronca? Estou Mas é com carinho Para você acordar Tá? Porque eu estou aqui na intenção de fazer você acordar Acordar para você mesmo Para você resgatar o seu poder e ser feliz Olha Porque existe muitas oportunidades de alegria na sua vida Mas se você... Nada está bom o suficiente, né? Porque o olhar está... Você está chateado com você com alguma coisa Existe uma decepção aqui Com você Com seu pai Ou com a sua mãe E com vários acontecimentos Mas se você não aprender a perdoar Perdoar é aceitar que perdeu Perdeu o quê? A expectativa de que aquela pessoa fosse como você gostaria E de que aquela relação ou aquela coisa Fosse andar do jeito que você gostaria Agora Não estar andando do jeito que você gostaria Não quer dizer que não vai andar Quer dizer que é preciso aceitar como está Para tomar força de movimentar o que você precisa Para chegar lá Né? Pegar a expectativa e fazer virar meta Porque você também não é um alecrim dourado Que nasceu no campo Né? Você não é Eu não sou Ninguém é Está todo mundo no movimento de amadurecimento É entender assim Você erra e acerta Erra e acerta É a tentativa E acerta É assim que funciona Tá bom? Então É um movimento de você perceber isso Tá? Porque eu sinto que depende de você Né? Pra quem vai ficar aí numa dúvida Depende de você Primeiro aprender a ouvir sua intuição Mas libertar esse olhar Esse olhar aqui Curar a criança interior Acontecimentos estão vindo na sua vida Pra você fazer as páss com a sua criança interior Tem um vídeo aqui no canal Que fala sobre criança interior Assista Porque vai te ajudar muito Nesse movimento aqui Tá certo? Um beijo no seu coração Muito obrigada pela sua participação Um excelente dia E até a próxima Tchau Tchau